Não há nada tão ruim que não possa piorar. Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, amicíssimo do presidente Lula, vai assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Vamos falar sobre as especificidades desse caso e sobre todas as repercussões deste, que é mais um absurdo do governo Lula, logo depois que você se inscrever no canal, você clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like para fortalecer, lembrar que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Se você quiser que eu vá até o seu bairro, até a sua região, escutar os problemas da sua comunidade, mostrar o meu plano de governo, é só você clicar em um link. O projeto Muda São Paulo vai aparecer aí na descrição do vídeo. Muito bem. Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, agora nomeado para a pasta da Justiça e Segurança Pública. O primeiro aspecto que eu quero colocar é o seguinte. É um absurdo que um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, menos de um ano depois de deixar o seu cargo de ministro do Supremo, assuma o Ministério da Justiça. Não gostoei. Não é porque é o Lula, não é porque é o PT, é porque é um absurdo que qualquer ex-ministro do Supremo assuma o ministério em qualquer governo, pouco menos de um ano depois de largar o seu cargo, de largar o seu mandato. Ainda mais quando esse ministro julgou ações importantíssimas sobre o presidente Lula. Vou colocar aqui para vocês, olha, notícia do Poder 360. Lewandowski encerra três investigações contra o Lula. Notícia de 18 de fevereiro de 2023. São os casos das doações da Odebrecht para o Instituto Lula, que havia fortes provas de que todas aquelas doações não tinham nada a ver com filantropia, não tinham nada a ver com a bondade, com a caridade da Odebrecht. Aliás, seria uma ingenuidade acreditar que isso seria uma bondade, um favor que a Odebrecht seria fazer. Não, nada disso. A gente sabe muito bem do que diz respeito a esse dinheiro, essa doação da Odebrecht para o Instituto Lula. Também, além disso, o caso da compra de 36 caças suecos pelo governo de Dilma Rousseff, em que Lula teria atuado e estava sendo acusado por tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ou seja, estou falando só de três investigações, sem falar de vários e vários outros casos de interesse do próprio Lula, que o Lewandowski julgou pouco menos de um ano atrás. E logo depois, ele assume como ministro da Justiça e Segurança Pública. E veja só que ironia do destino. Flávio Dino, quando era deputado federal, aí mais uma notícia para vocês, apresentou um projeto, uma PEC na realidade, que instituía uma quarentena para ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, depois que o ministro saísse do Supremo, ele teria que ficar alguns anos sem poder ocupar determinadas posições, justamente para evitar conflito de interesses. Justamente para evitar que, nas vésperas da aposentadoria, aquele juiz, aquele ministro, concedesse decisões que fossem encomendadas pelo seu futuro empregador, pelo seu futuro chefe. Essa PEC impediria, se ela tiver sido aprovada, ela impediria que o Lewandowski assumisse o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E agora o Lewandowski está assumindo o lugar justamente de Flávio Dino. Veja só, todos nós, vocês sabem, temos muitas divergências com o ministro Flávio Dino. Agora, é inegável que essa proposta que ele apresentou quando era deputado federal era uma boa proposta. De fato, evitar conflito de interesses, evitar que o ministro do Supremo estivesse a serviço de uma agenda que não fosse a de proteger a Constituição nas vésperas da sua aposentadoria. E é curioso ver também como o Dino elogiou, teve lá no anúncio oficial, junto com a Janja também, que ninguém votou nela, ninguém elegeu ela, mas ela, por alguma razão, estava lá também no ato de nomeação do... Nem outros ministros de Estado não estavam, mas a Janja estava lá no anúncio da nomeação do Lewandowski. E o Flávio Dino, mesmo sendo autor dessa proposta, não falou absolutamente nada contrária à nomeação do Lewandowski. Cinco tipos de hipócrita. Então você vê essa conveniência de você defender determinadas propostas apenas quando aquilo vai afetar os seus adversários políticos, quando aquilo vai afetar pessoas que estão no... E que você está em um campo oposto, ainda que no caso do Flávio Dino, em um campo oposto não ideologicamente, mas casuisticamente, por razões meramente de poder, por razões meramente de poder, de julgo partidário, e ele abandona completamente a proposta que ele mesmo havia apresentado quando era deputado federal. Aliás, vários posicionamentos de quando ele era deputado federal, inclusive, coincidiam com posicionamentos do ex-presidente Bolsonaro. E ele abandonou esses posicionamentos, ou ele não fala mais sobre eles, ou ele fala o oposto daquilo que ele defendia na época que ele era deputado federal. Eu já fiz, inclusive, um vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre as contradições de Flávio Dino, como ele foi moldando a sua opinião de acordo com a sua conveniência política, ou conveniência com o poder. Agora, uma das coisas que me chamou a atenção e que me assusta, a gente sabe que hoje o principal problema do país é a segurança pública. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula tem responsabilidade direta, né, em relação a esse completo caos que o nosso país vive. E, pois, muito bem, A Eliane Cantanhete, que é o lunista do Estadão, ela falou com um dos assessores, né, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do time, da turma, do grupo político do Flávio Dino. Primeiro, qual que foi a movimentação de bastidor que ela apurou, né? Foi o seguinte, primeiro, o Lula, ele tentou convencer o Lewandowski a assumir a pasta, a ser ministro, mas apenas desempenhar a função institucional, ou seja, apenas representar a instituição do Ministério da Justiça e de Segurança Pública. Mas não tocar o dia-a-dia, não administrar o ministério, de deixar a administração do ministério para aquele que seria um supersecretário do ministério, que é o Capelli. O Capelli, para quem não sabe, ele foi o interventor nomeado pelo Lula para o Distrito Federal quando o Ibanez foi afastado pelo Alexandre de Moraes, o governador do Distrito Federal. O Ibanez foi afastado pelo ministro Alexandre de Moraes. O Capelli foi o escolhido para ser o interventor, para substituir o governador quando o Lula decretou uma intervenção federal no Distrito Federal depois do dia 8. E o Capelli, ele é braço direito do Flávio Dino. Pois bem, a ideia era que o Capelli se tornasse um supersecretário e o Lewandowski, ou seja, que ele tocasse de fato o ministério e que o Lewandowski, ele fosse o responsável basicamente por ser o cara que mantém as boas relações do governo, do ministério, aquele cara que vai se encontrar com ministros, que aproveita os seus contatos, que aproveita a sua influência, o seu networking para beneficiar o governo, mas que quem toca o dia a dia do ministério na prática seria o Capelli. O Lewandowski não topou, ele disse que só toparia assumir o ministério se ele tivesse carta branca do Lula para poder nomear a sua equipe. Aí, o Capelli disse aí que ia se reunir com o Flávio Dino, não sei ainda qual foi o resultado dessa reunião, mas tudo indica que o Capelli vai pedir a conta, vai pegar as malas, vai embora de Malicuia, e tem até um boato aí de que ele poderia assumir algum cargo na administração do prefeito Eduardo Paes do Rio de Janeiro. Mas o que me chama mais a atenção é que a Eliane Cantanhede entrevistou esse assessor que eu falei, que é do grupo do PSB, e esse assessor do grupo do PSB, ele disse o seguinte, para um assessor de Dino, ironicamente, aspas, vem aí os sociólogos do PT que não gostam da polícia. Olha só, um assessor do Flávio Dino falando, vixi, lá vem o pessoal, os sociólogos do PT, aí o pessoal que não gosta de polícia. Um assessor do Dino, do Dino, sujeito que acusa levianamente policial militar de execução, de tortura, sem ter nenhuma prova, que é desmentido em rede nacional e ainda assim não pede desculpas, ainda assim não se retrata, ou seja, um cara que de maneira leviana ataca a polícia militar dos estados, especialmente do estado de São Paulo, só porque não é governado pelo PT, e eles ainda consideram que eles tratam e gostam da polícia, tratam bem a polícia, gostam da polícia e tem um bom diálogo com a polícia. Para vocês terem uma noção do quanto a nossa situação vai piorar, o pessoal do PSB falando, olha, a nossa postura em relação à segurança pública ainda é mais rígida, ainda é mais dura do que a do pessoal dos sociólogos do PT que o pessoal está trazendo aí. E já é essa frouxidão toda que a gente conhece, e já é toda essa defesa de desencarceramento, de soltar bandido, de fazer todas as visitas em presídios, mas nunca visitar as vítimas, de ter essa simetria de tratamento, tratar melhor o bandido do que tratar a vítima, do que tratar a sociedade. Ele diz o seguinte, na visão desse assessor, a violência está fora de controle. O assessor do Flavidino admitindo que o Ministério de Segurança comandado pelo Dino foi um grande fracasso. A violência está fora de controle. Aí ele coloca, tenta passar um pano, não só no Brasil. Vide o exemplo do Equador. E é preciso, aspas, firmeza. Olha, o cara do PSB, do Flavidino, falando que precisa de firmeza na segurança pública. Ele não diz, mas a dedução é de que, na sua opinião, os sociólogos do PT não terão essa firmeza. E aí, quem é o preferido, quem é o mais cotado para assumir o lugar do Capelli, para assumir a Secretaria Executiva ali do Ministério, junto com o Ministro Lewandowski, é o sociólogo, justamente um sociólogo, Benedito Mariano, um dos fundadores do PT, que é um dos caras mais críticos à polícia militar. Inclusive, ele já foi, salvo engano, ouvidor até da polícia e é conhecido por ser extremamente mão pesada contra policiais, muitas vezes, que só estão exercendo a sua função regularmente, que só estão cumprindo o seu papel, que só estão seguindo na sua atividade policial. E ele é um sujeito também que tem uma tese de que, em vez de você fortalecer e estruturar as polícias militares, as polícias civis, a polícia federal, não. Ele defende que seja criada uma guarda nacional, civil, permanente, para cuidar de todo o território nacional. Ou seja, em vez de a gente solucionar o problema de falta de estrutura, de falta de viatura, de colete vencido, de armas que já não corresponde, que já não tem mais o poder de fogo o suficiente e necessário para combater o crime organizado, da falta de efetivo, em vez de se defender o ciclo completo de polícia, uma modernização da estrutura das polícias, não. Ele quer deixar as polícias de lado, ele quer abandonar a polícia militar, a polícia civil, e defender que seja tudo centralizado no governo federal. Ou seja, fudeu. aquela velha visão socialista centralizadora do Partido dos Trabalhadores de querer concentrar o máximo de poder possível nas suas mãos. É esse o sujeito que deve ser o número 2 do Ministério da Justiça e Segurança Pública de Ricardo Lewandowski, o que é absolutamente preocupante. Então eu queria trazer esses três elementos aqui para vocês, essa questão das decisões que o Lewandowski concedeu em favor do presidente Lula menos de um ano dele assumir um cargo de livre nomeação do próprio presidente, essa questão também do projeto do Flávio Dino, que impediria que o Lewandowski assumisse o Ministério da Justiça e também o ponto de que o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai ser comandado por gente tão frouxa na Segurança Pública, tão frouxa, que mesmo gente do PSB, mesmo assessor do Flávio Dino, diz de maneira pejorativa que vão ser os sociólogos do PT que vão assumir que eles odeiam a polícia. Se você, meu amigo policial, acha que a situação está difícil e está pesada com o atual Ministério, espera só os... Vou utilizar a expressão do assessor do Flávio Dino, sociólogos do PT assumirem esse ministério, essa pasta. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.